Meu celular tá lento. Bom, vamos lá, vamos fazer uma coisa bem prática pra todo mundo entender. Quando você tem uma casa e você começa a pôr um monte de coisa, comprar um monte de imóvel, o que você acha que acontece? Você não consegue andar em casa, o espaço fica pequeno, né? Aí você vai comprar outra casa? Não. O que você vai fazer? Você vai tirar o que você não usa e descartar, vender, seja lá, doar, né? E evitar de comprar, né? Claro, não seja abusivo. Agora, em celular, o espaço do ROM, você tem 32 GB, você tem que usar menos de 32 GB. Você tem 64 GB, menos de 64 GB, né? Senão as contas não batem. É que nem conta corrente, se eu tenho 10 reais e gasto 20, eu fico no negativo. Só que celular não é assim não, tá? Você tem 10, gastou, vai gastar 11? Não, ele trava, tá? Ah, e limpezas do cache, cada aplicativo tem um cache. Como é que eu faço isso? Em configurações aplicativos tem como limpar o cache. E aplicativo que não estiver usando, desinstale ele, tá bom?